O Ruben tinha dito que o jogo com o Futebol Clube do Porto ia servir de aprendizagem para os jogadores. Foi a sua primeira derrota pelo Sporting. O próprio Ruben terá tirado ele ações, até porque as reações dos adeptos são normalmente diferentes quando se defrontam os rivais. E que ele ações tirou? As ele ações que eu tirei é que podemos fazer melhor. Não olho muito para o momento em que o Sporting está, em que nós estamos, que incluímos de repente alguns jovens, que mudámos peças, que saíram jogadores. Mas olhando para aquele jogo, nesta situação, poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter jogado melhor. Preocupa-me muito crescer como equipa. E o que lhes disse durante esta semana é que não podemos arranjar desculpas a toda hora. Penso que a equipa que está no Sporting poderia ter vencido aquele jogo. Eu não estou a dizer que a vitória do Porto foi injusta ou não. Estou a dizer que nós tínhamos capacidade para vencer o jogo. Isso é o mais importante. Não fizemos aquilo que se calhar deveríamos ter feito. Eu espero mais da equipa, exijo mais da equipa, mas sei que eles deram o máximo. Um gol de bola parada também mudou um pouco o jogo. E, portanto, o que eu quero frisar aqui é que não há desculpas nenhumas. Sabemos do momento em que estamos, mas poderíamos ter feito melhor. Agora também fazer a pergunta da CMTV. Acha que o Sporting precisa de contratar um ponta-de-lança também face à escassez de golos dos avançados que dispõem agora na equipa? Não, o preocupante não é quando os avançados não fazem golos. Acho que estamos a criar poucas situações de golo. Uma equipa grande tem que criar muito mais. Esse é o foco. Portanto, a culpa não é dos avançados. É claramente do treinador. E os jogadores não têm que estar preocupados com isso. Em relação ao futuro, vamos ver o que é que poderemos fazer no mercado. Eu tenho a minha ideia. Não é preciso partilhá-la agora porque temos um objetivo tão importante. Temos de nos focar nesta época porque o objetivo do terceiro ou do quarto lugar pode ter muita influência no planeamento da época. Portanto, vamos nos focar neste jogo. Voltando aos avançados. A culpa não é deles. É claramente do treinador que tem que arranjar maneiras de criar mais opções para eles de golo. Pronto. Olá, Rubem. Bruno Andrade da Gol.com e também do Canal 11. Tendo em vista a Cunha, Borja como centrais pela esquerda, o Camacho quase como lateral à direita, o que eu te pergunto é, existe algum tipo de limite ou bom senso quando você, Rubem, vai tentar uma inovação dentro do seu plantel? E agora um rápido desafio bem pequeno. Se por acaso eu fosse o seu jogador e você fosse mudar a minha posição, qual seria a primeira abordagem para me explicar essa nova atividade? Para poder o jogador entender o que você quer. Eu olho muito para as características, não tem a ver com o limite ou não. Eu olho para um jogador, tenho determinadas características e eu tento adaptar à posição que é possível. Jogando em 3-4-3, o Camacho é mais um extremo do que um lateral. Também depende do jogo. E eu vou muito por aí. Não vejo limites. O Marcos da Cunha é um jogador agressivo, defende bem um central de uma equipa grande, por vezes em certos jogos, joga mais como lateral do que como central. Ou seja, o jogo vai de acordo às características que ele tem. Portanto, não vejo se há limite ou não. Depende da ideia, depende da opinião da equipa técnica, depende de vários fatores. Em relação aos jogadores, eu vou vendo os sinais que eles dão. Não obrigo ninguém a adaptar-se, porque fizeram isso comigo e eu sei que não funciona. Tem que ser uma opção também do jogador. Obviamente, em caso de necessidade, têm que jogar lá. Mas ninguém é adaptado à força, digamos assim. E, portanto, eu não tenho uma grande abordagem. Tenho uma conversa. Tenho uma equipa técnica que, apesar de ser muito jovem, é muito esperta. e que vai dando toques aos jogadores, vai-me dando toques a mim e eu vou percebendo a abertura deles para se adaptarem a outras posições. Mas eu não tenho limite nenhum, nem faço invenções por fazer. Detesto fazer invenções. Sou bastante básico na minha apreciação do jogo. E, portanto, passa muito por aí. Ver se o jogador se adapta àquela situação do jogo e parte daí. Mais alguma questão? De repente levantaram cinco braços. Consegui, Eduardo. Está mais perto. Boa tarde, Eduardo Marques, do Jornal da Bola. Queria-lhe fazer duas perguntas. Não sei se me é permitido. Primeiro, queria um comentário seu a esta novela do Aves. Pode mexer também com a classificação do Sporting. E, ultimamente, o Ruben agora também falou por causa da questão do avançado. Mas tem-se falado muito em António Adan, em Pedro Porro, em Fedal. O que eu lhe queria perguntar é se, com esta equipa que tem neste momento, com este plantel que tem neste momento, pensa que conseguiria fazer mais qualquer coisa na próxima época, começando a trabalhar com eles de início? Ou esta equipa, de facto, precisa de, ao reequilíbrio, em certas posições, de reforços? A sua opinião sobre isso? Em relação ao Aves, é um caso, claramente, é muito grave. Temos grandes jogadores, grandes treinadores, clubes a crescer, mas isto dá uma imagem péssima da liga. E os jogadores, para nós atrairmos os melhores, é preciso ter uma liga competitiva e uma liga séria. E deixa de ser sério. Por vezes, era bom ter donos de clubes, porque dava mais estabilidade aos treinadores, e não tinham, se calhar, tinham algumas vantagens, mas eu sou um grande defensor que os clubes devem pertencer aos sócios. É uma opinião pessoal, não como treinador de suporting, é uma opinião pessoal, porque depois aparece esta gente que só se quer aproveitar dos clubes, e quem está a sofrer são as pessoas do desportivo das Aves, a cidade em si, e para mim é muito grave, e dá uma imagem péssima do campeonato, e não beneficia ninguém. Em relação à equipa do suporting, quando acabar a época, vamos ver a avaliação que vamos fazer, já temos feito essa avaliação, obviamente que nós achamos que há algumas lacunas, até porque o plantel não foi construído por este treinador, tendo uma ideia diferente, basta mudar um pouco o modelo de jogo, logo temos que adaptar as posições, nós sabemos bem o que queremos, vamos ver o que é com o mercado de dita, sabemos do momento do suporting, sabemos que poderemos ter propostas por alguns jogadores, e portanto tudo vai começar a mexer, quando as ligas começarem a garantir, as equipas nas várias ligas garantirem os seus lugares, vão fazer o seu planeamento, e vai começar a mexer, e depois logo vamos ver o que é que é possível fazer.